Andando, 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 andando e vê produto, andando, andando e vê produto, é uma loucura! É uma aderência aqui do Shopping Tamboré. Sossegada, tranquila, mais de 30 mil itens pra você escolher, um monte de vendedor pra te atender, uma variedade enorme e a grande vantagem, 4x100 juros. Gente, stop! Estamos no Tamboré. No Tamboré, Shopping Tamboré. Shopping Tamboré, tem que dar uma prestigiada nessa loja, quem é da Redondeza, Alphaville, Tamboré, Cotia... Carapicuíba, São Roque... Carapicuíba, São Roque... Ah, não precisa ir pra longe, vem pra cá. Vem pra cá. Aliás, vem pra cá. Eu adorei. Stop, vem cá. Se achei que eu vou lhe mostrar um piso, um pressinho, não é aqui, é lá, então volte. Ah, não dá, né, gente? É muita coisa. É que tem um tempo de vendedor, isso confunde um pouco. Confunde tudo, olha. Cerâmica São Caetano, uma cerâmica de excelente qualidade. Cinco estrelas, tá vendo ali? Cinco estrelas mesmo, tá aqui as estrelinhas. Olha, esse piso aqui, que é o Andorra Cinza... Quatro iguais de R$1,98. É brincadeira, hein? É muito barato, né, gente? P4, pra quem precisa. E olha, é um senhor piso. Esse aqui é o... Alicante Beige, quatro iguais de R$2,45, sem juros. Gente... Uma super promoção. Olha o piso que você faz aí com cozinha, banheiro... P4, Cris. Quintal, com aquele piso que já deu, que tinha que dar, gente. Piso maravilhoso, prático, higiênico. Fizemos uma grande parceria com a São Caetano. Vem que, olha, tem tantos modelos. Não, pode comprar sossegado, não quer esse? Tem milhões de outros pra você escolher. Olha, vale a pena vir até aqui, tá? É dentro do shopping, com toda a comodidade. Madeirense Tamboré. Telefone pra qualquer informação? 204-0433. Você consulta o horário de abertura das lojas. E aqui no shopping Tamboré, mais de 5 mil vagas de estacionamento. Pra ajudar você a chegar, estacionar e vir comprar. Uma delícia comprar aqui. Espera que a gente vai voltar. Tem muito mais pra te mostrar.